E aí galera do Colauro Captor Sobrenatural, beleza? Ricardo Alves aqui com vocês. Galera, seguinte, tô nessa estrada aqui, a pista é logo aqui atrás, dá até pra ouvir o barulho dos carros, né? Galera, é uma entrada aqui, vai pra uma fazenda ali, tá? O pessoal aqui mesmo da fazenda que me convidou, certo? Eles são novos aqui, faz pouco tempo que eles estão aqui, certo? E tem uma história desse local aqui. Antigamente tinha um outro fazendeiro que era dono dessas terras aqui, né? Era um fazendeiro bem sucedido na vida, tá? E essa mulher, ela gostava de homens ricos, ela gostava de dar em cima de homens ricos, tá? E gostava de dar em cima de homens casados também, certo? E daí ela começou a se envolver com esse fazendeiro e ele era casado, tá? E quando ela se envolveu com ele, daí ela, sei lá, acho que ela acabou gostando dele, o pessoal falou, né? E ela começava a ameaçar ele, se ele não largasse da família dele, largasse tudo pra ficar com ela, ele ia acabar com a vida dele, né? Com o casamento dele. Já começa errado as coisas meio por aí, né galera? A traição é complicada, hein? Deixa a opinião de vocês aí. E falaram também que ela era uma mulher ruim, ela era desse jeito, ela se envolvia com vários homens, principalmente homens casados e homens do dinheiro, né? Que tinha dinheiro. E daí ela começava a ameaçar demais esse homem, né? E disse que ela começou a ficar surtada, surtada, né? Até que um certo dia ela veio aqui nessa árvore aqui, ó, e tirou a vida aqui enforcada e deixou um bilhete, né? No bilhete o pessoal falou, né? Parece que tava assim no bilhete que ela falou que foi por culpa dele que ela se matou, né? E daí, é... a esposa dele, os filhos dele ficaram sabendo de tudo, né? Que ele tava se envolvendo com essa mulher, daí ele confessou. Aí a esposa dele largou dele, levou os filhos, né? Daí ele começou a ficar ruim de saúde, entrou em depressão também, aí pegou e vendeu todas essas terras aqui, tá? O pessoal aqui falou pra mim que parece que o nome dessa... é igual eu falei pra vocês, ele sabe da história meio por cima. O pessoal, eles falaram que parece que o nome dessa mulher é Solange, tá? Então eles falaram, Ricardo, descobre lá no Spirit Box, né? Nos seus aparelhos, vamos ver se fala Solange mesmo, mas é quase certeza que o nome dela era Solange, só que eles não têm certeza, tá? E daí, eles relatam que tem a fazenda deles aqui, só que tem sítios também aqui perto, né? Eles falaram que o pessoal que passa aqui relata que vê uma mulher aqui, ó, bem nessa árvore, bem nessa árvore aqui, ó, uma mulher toda de branco. E eles acham que é o espírito dessa mulher que tirou a vida aqui, beleza? Eu tô sentindo uma energia meio estranha aqui, sabe, galera? Um negócio meio... uma energia meio... sei lá, meio negativa, né? Mas mesmo assim, eu vou lá, vou passar os meus aparelhos, se for o espírito dela aqui, eu vou tentar ajudar, beleza? Ó, e você que tá chegando no canal aí agora e não é inscrito, eu convido a se inscrever, se junte a nossa família Captura Sobrenatural, tá? Sejam todos bem-vindos. Os vídeos são sempre às duas horas, tá? De segunda a sexta, fica atento aí, galera. E eu também, eu sempre posto as coisas do canal lá no Instagram, vou deixar aqui. Sigam lá, eu sempre posto as coisas do canal lá, tá? Sejam todos bem-vindos também. E vou deixar o WhatsApp aqui, chame o like, eu envio os vídeos novos pra vocês, beleza? Vem comigo. Bom, galera, vamos lá? Eu vou ligar o K2 aqui já, ó. K2... K2 tá parado, né? Pedir que Deus me abençoe nessa investigação, me livrando de todo mal. Sentindo uma energia negativa aqui, galera, uma energia meio estranha, né? A mentora e o meu anjo Gabriel se façam presente aqui também, por favor, né? Vamos lá. E peço licença se o espírito dessa mulher estiver aqui, né? Eu tô aqui só com a intenção de ajudar, não vim julgar, tá bom? Vamos ver o K2. O K2 tá parado ainda. É, galera, deixa a opinião de vocês aí. É complicado, né? E é igual eu falei pra vocês, é que a história é muito antiga, galera. É muito antiga. O pessoal sabe, né? Só que eles sabem meio que por cima, assim. E o nome dela, igual eu falei pra vocês, eles não têm certeza, né, do nome dela. Mas vamos lá. Se for o espírito dela que estiver aqui, eu vou tentar ajudar. A licença. Bem aqui, ó. Opa, o K2 deu um... Opa, olha isso aqui. Hum, ó. Ixi, o K2 travou no vermelho, ó. Galera do céu, olha isso aqui. Só foi eu me aproximar da árvore aqui, ó. Tô falando, eu tô sentindo uma energia negativa aqui, ó. O K2 travou no vermelho, ó. Hum. Tem presença aqui, ó. Vamos lá, então. Vamos fazer um spirit box, né? Se for o espírito dela que estiver aqui, eu vou tentar ajudar. Um pouquinho de barulho aqui da rodovia que passa bem ali. Mas é assim mesmo, né? Vamos lá. Tentar ser meio rápido aqui, que daqui a pouco o sol vai sumir. Opa. Tô aí. Tô aí. Opa, voz de uma mulher, ó. Certo. Você... Você pode me falar o seu nome, por favor? Solange. Solange, ó. Olha isso aqui, Solange, ó. Vou falar pro pessoal ali depois, ó. Era Solange mesmo. É que eles não tinham certeza, ó. Solange o nome dela, nítido, ó. Opa, Solange. Eu sou o Ricardo Alves, tá bom? Eu tô aqui só com a intenção de ajudar. Eu ajudo os irmãos desencarnados a seguirem um caminho de luz. Lembrando, eu não tenho poder pra nada, tá? Só quem tem poder é Deus, pra salvar. Deus, Jesus Cristo, né? Solange. Você foi a mulher que tirou a vida nessa árvore aqui, enforcada? Isso. Isso. Olha, é nítido. Impressado. Entendi. Eu sinto muito, tá bom? De coração, eu sinto muito. Eu vou te fazer algumas perguntinhas aqui, tá bom? Ixi, faz fogo. Ixi, faz fogo. Vai embora, ó. Vou te fazer algumas perguntinhas aqui, se você puder me responder. Eu agradeço muito. Tô aí. Tô aí, ó. Solange, foi você que fez o meu aparelho aqui disparar no vermelho? foi, ó, foi, ó. Entendi, entendi. Só está a sua presença aqui, ou tem mais alguma presença aqui com você, Solange? Sim, meu. Você está sozinha aqui? Não, não é. Tô sim. Tô sim. Tô sim. Solange. Quando você tirou a sua vida aqui enforcada, por que que você tirou a sua vida aqui enforcada? Porque sim, ó, falou. Alguma coisa fez você tirar a sua vida aqui, ó? Ou você mesmo quis tirar a vida? Sim. 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 Solange, o pessoal contou a história aqui pra mim, que eles sabem um pouco, né, da história. E eles falaram que quando você tirou a vida aqui enforcada, você deixou um bilhete. Você estava se envolvendo com o fazendeiro que era dono aqui dessas terras, é verdade? Sim. Sim, ó. Certo. Verdade, parece que ela falou, ó. E o pessoal falava que você, ele era casado, né, tinha filhos. O pessoal falava que você ameaçava ele, né? Isso. É, o pessoal falou que você ameaçava ele, se ele não largasse da família dele pra ficar com você, você iria acabar com a vida dele? Confirma? Confirma? Verdade, parece que ela falou, ó. Certo. Você gostava, Solange, de se envolver com homens casados? E que eram bem de vida? Sim. Sim, olha. Entendi. Sim, ó. Como eu disse, eu não estou aqui pra julgar. Quem sou eu pra julgar, né? Aí, muito obrigado pelas suas respostas. Você responda se você quiser, tá? Solange, mas você entrou em depressão, aí tirou a vida aqui, ou você tirou mesmo porque quis? eu tirei, eu tirei, ela falou, ó. Ela tirou porque quis a vida aqui. Solange, então você tirou a sua vida aqui pra se vingar dele? Isso aí. Isso aí. Ixi, isso aí, ó. E, galera, ela falou que ia acabar com a vida do cara aqui, e foi o que aconteceu. A família dele largou ele, né? E ele entrou em depressão, vendeu as terras aqui. Solange, o pessoal me convidou porque relatam que vê uma mulher aqui nessa árvore quando eles passam aqui na estrada. É você que aparece aqui? É você, Solange, que se manifesta aqui, aparece aqui pras pessoas? É as pessoas. Aparece. Isso. Aparece. É. É ela. É ela mesmo que fica aqui, ó. Certo. Ô, 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 Solange. Ixi, parece que ela foi sair pra lá, ó. E por que que você está aqui ainda, vagando aqui? Eu quero. Eu quero. Por que que você está aqui, Solange? Ainda? Eu quero. Tenho raiva, pai, parece que ela falou, ó. Vingança? Ixi, falou vingança, ó. Ixi. Você, você quer se vingar do homem? Do fazendeiro, é isso? Sim, é. Sim, é. Ixi, ela quer vingança. Ixi, aí complica, hein? Quero. 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 Entendi. Ô, 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 Solange. Isso, vingança. Olha, é nítido, ó. Vamos lá. Você confessou aqui, né? Você disse que gostava de se envolver com homens casados, com homens que tinham dinheiro. Deixa eu te perguntar. Você se arrepende dessas coisas que você fazia em vida? Não, pai, você falou não. Você não se arrepende? Eu não. Eu não, ó. Ixi. Ixi, meu Deus do céu. E olha que eu andei muito pra chegar até aqui, ó. Ô, 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 Solange. E você... E você... Você se arrepende de ter tirado a própria vida aqui? Eu não. Sou louca? Eu sou louca. Ixi, ela falou aqui, ó. Sou louca, ó. É, galera. Bem que o... Bem que o pessoal... Sai fora. Bem que o pessoal falou. O pessoal falou, galera. Ela confirmou Sou louco Sou um demônio Você não se arrepende de ter tirado a vida aqui, Solange? Ela não se arrepende Ela não se arrepende Ela não se arrepende das coisas que ela fazia De se envolver com um homem casado Dinheiro Falou aqui dinheiro Foi nítida ela falando Sou louca Solange Solange Você não aceita uma ajuda não para ir para um caminho de luz? Sim Saia Saia Gostoso Gostoso você Parece que ela falou Falou aqui Você falou isso para mim? Falei Ixi Solange Eu exijo um pouco de respeito aqui Eu estou aqui com respeito E exijo respeito também para com a minha pessoa Acho que ele está confundindo as coisas aqui Eu só vim aqui com a intenção de ajudar Estou grávida Estou grávida Estou grávida Fala Falou aqui Estou grávida 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 De você Está falando aqui que está grávida de mim É isso? De você mesmo Ah Não Não Oxe Que isso Que isso Você está falando que está grávida de mim? De você mesmo ela falou Ela falou que está grávida de mim Não Você está se enganando aqui moça Ixi Não vai ter como aqui Sim foi Sim foi Não moça Eu só vim aqui com a intenção de te ajudar Eu nem te conheço Eu nem te conhecia em vida E faz muito tempo que você faleceu Estou grávida Estou grávida Estou grávida Falou aqui de novo E é de mim que ela falou É isso? Ah não Estou me retirando daqui Estou me retirando daqui É Galera Galera Peço perdão Mas estou sentindo um negócio ruim aqui É Cuidado meu filho Ó A mentora Estou falando Estou sentindo um negócio ruim aqui Cuidado meu filho Vou até desligar o spirit box aqui Espera aí galera Deixa eu guardar aqui É Não A mentora até falou aqui A voz da mentora certinha Cuidado meu filho Galera Infelizmente Eu vim com a intenção de ajudar E eu vim de longe Falou que é louca Ela falou o mesmo nome de Solange Eu vou passar para o pessoal aqui Eu vou falar para eles tomarem cuidado Faz que ela quer vingança aqui Falou que estava grávida de mim Oxe Está doido Oxe Um espírito grave de mim Meu Deus do céu Olha aqui Ó Eu estou Antes da mentora falar Eu já tinha falado para vocês Estou saindo daqui Eu senti um negócio muito ruim Se aproximando de mim Eu estou sentindo galera Uma energia bem ruim aqui Eu vou ali Vou fazer a minha oração Vou jogar um pouco de água benta Que eu estou sentindo que pode me seguir isso aqui Igual outras vezes me seguiu E vou E vou fazer minha oração Vou jogar água benta E vou sair fora daqui Beleza Peço perdão para vocês Eu vou ver certinho para passar para vocês Está doido Grávida de mim Oxe Não tem filho não Tamo junto hein Vão Obrigado.